E hoje nós estamos num tempo mais sobre influência. Hoje as pessoas compram muito por indicações. Quando eu falo da vida pessoal, nós não estamos a tentar nos referir muito na vida muito íntima. Estamos a falar na vida como profissional. Nós a venda é sobre valor, não é sobre o produto. A pessoa compra quando ele vê que aquele produto é valioso para ele. Então quando você agrega valor, quando você realmente ensina aquelas pessoas realmente... Imaginamos que eu vendo produtos, só personal trainer. Eu vejo, ao vender esta informação a alguém, eu tenho que mostrar com exemplos. Eu não posso fazer que eu sou um personal trainer, sou obeso. Será que alguém vai comprar? Vai comprar? Eu estou a falar não, tenho que fazer perna, mas eu sou rabudo. Ninguém compra. Porque ele não vê exemplos em ti. Ele não vai ver... Ele vai tentar ver não... Ele me vende algo sem mesmo... Ele precisa daquilo que me vende. Então por que é que o vovô comprar e mesmo ele não usa? Qual é a confiança que a sua marca pessoal vai transmitir? Por isso é que é necessário. É necessário às vezes... Eu gosto de dar um exemplo muito sobre a Bíblia. Jesus Cristo foi um modelo a seguir aqui na Terra. Por quê? Porque ele nos mostrou não só com a palavra, mas também com exemplos. Foi bastante fixe, foi uma mentoria muito positiva, na qual adquirimos alguns conhecimentos e que provavelmente vamos pôr em prática, só para termos nosso perfil estratégico. Tirei muitas coisas positivas. Acho que eu ouvi o necessário. Aprendi o que eu queria aprender e ouvi o que eu queria tanto ouvir. Para aqueles que não estiveram na mentoria, recomendo-vos a entrar em contato com o boss Lucácio, porque é uma mentoria muito positiva e tem muito valor. E recomendo a todos os empreendedores e criadores de conteúdos para redes sociais. Eu acho que eu espero estar mais acima da expectativa e para ver se a próxima consigo arrecadar mais conhecimento. Foi uma mentoria muito fecha, aprendendo muita coisa aqui. O mundo ainda fala um pouco de marketing, mas mesmo concluindo algo muito positivo para mim. Sim, sim, sim. Aprendendo muita coisa, como lidar com o cliente, fazer bem o marketing, saber lidar com o meio e saber o que vocês querem, acertar o meu produto. Então, fora da minha casa, vou dar uma bancada que vou vender por Lacha, Sambapito. Todo mundo sabe que eu sou... Percebo. Percebo e vão comprar. Houve uma crise anos atrás. Acho que todo mundo aqui já escreveu um filme angolano. E... Percebo de 10 crianças. E isso também afetou na campanha publicitária daquela bolacha. Porque muita gente tinha medo de comer aquela bolacha devido a isso. Não, não come essa bolacha. É muito sobre isso. Graças a Deus, tem sido dito que o saber não ocupa lugar. Foi mais um aprendizado hoje sobre o mundo digital. E... Nessa fase que a gente está, nesse rumo onde o país está aí, é necessário que se tenha conhecimento sobre o mundo digital. Experiência, conhecimento e riqueza. E qual é a mensagem que deixa para o mentor? Para? O mentor, o mentor. O mentor. Bem, que venha nas próximas ocasiões. Porque, na verdade, dentro de algumas semanas, o mesmo vai lançar uma... Vamos ter uma mentoria online. E quem estiver interessado, convém entrar em contato. Obrigado, até a próxima. Obrigado. Aprendi o suficiente mentoria. E para nós que exercemos ou temos um trabalho e desejamos divulgar em online, desejo-te para que, nas próximas ocasiões, consulte o Lucas I e dará-te uma boa informação sobre a mesma. Que, na próxima vez, adquira. A próxima vez, possivelmente, será online. Convido a todos que não estiveram nessa mentoria e que se fazem presente na próxima. Que as redes sociais vão ser como se fosse um bilhete de identidade. Que até as empresas hoje pesquisam um perfil. Quem é essa pessoa? Será que a percepção dele positiva da marca dele e a minha? Os valores que ele agrega e a minha, será que compactuam com a minha marca empresarial? Se não, é isso. Toda a lei. Porque nós todos somos vendedores. Nós vendemos sem a gente perceber. Ao passar, a gente vende a qualquer lugar que a gente quer. A gente está vendendo. Só depende da pessoa que tiver a receber. Se vai receber da maneira positiva ou da maneira negativa. Realmente, o balanço que passa um balanço positivo. Porque aumenta a expectativa que a gente teve. A gente conseguiu alcançar. E é satisfatório para nós, para a nossa equipe. Porque sentimos-nos muito felizes pela realização. E houve um feedback. Por quê? Porque o pessoal que teve aqui veio com o intuito de aprender. E nós conseguimos aprender todos em conjunto. E por isso é que sentimos-nos agradecidos por todos. E pela experiência que a gente foi passando e adquirindo. É muito sobrecelar. Foi a primeira edição. A segunda já para breve. Para breve. Porque realmente esse objetivo é a gente continuar a ajudar as pessoas a ter um mindset muito diferente sobre o mar. E poder ver se conseguimos conciliar mais. Conseguimos ver se podemos fazer com que as pessoas que realmente querem crescer nesse setor cresçam. Esse é o nosso maior foco como equipa. Sim. E a mensagem que deixo para aqueles que estiveram aqui é que apliquem aquilo que fomos aprendendo. E será muito benéfico para eles e para nós no geral. E para aqueles que não estiveram aqui aconselho a querer se interessar em querer aprender. Porque nós estamos num mundo que está em constante mudança. E se a gente não conseguir tentar trabalhar a nossa imagem. Tentar buscar a nossa identidade para conseguir nos vender. A gente não vai conseguir crescer no nosso lugar de emprego. No nosso negócio. Porque é necessário que a gente tenha um perfil ideal para que a gente possa aplicar. É muito sobrecelar. Obrigado eu por tudo. E pela equipe Honjang TV. Obrigado.